Muito boa tarde, nós votaremos a favor das propostas sobre a derrama, sobre o IMI e sobre a taxa municipal de direitos de passagem e por isso vou focar a minha intervenção na proposta sobre o IRS. O município de Lisboa tem direito a receber 5% do IRS dos seus municípios, segundo a lei das finanças locais, isto corresponde a 78 milhões de euros. Nos últimos anos a cidade tem abdicado metade desta receita fiscal, ficando apenas com 2,5%. Este novo executivo do PSD e CDS defende agora que Lisboa abdique na totalidade desta receita. Iniciou no ano passado esta trajetória, passando a ficar apenas com 2% e agora reduz para 1,5%. Cada salto de 0,5% equivale a uma perda de receita municipal de 8 milhões de euros anuais. Este abdicar da receita é apresentado por Carlos Moedas como uma devolução do IRS aos lisboetas. Mas não é uma devolução do IRS aos lisboetas, é sim a alguns lisboetas e aos lisboetas que já têm mais rendimentos. Um lisboeta que ganha o salário mínimo não está abrangido. 40% das famílias não pagam IRS em Lisboa porque os seus rendimentos não são suficientemente elevados. Eu já o disse no ano passado quando fizemos esta discussão e volto a dizê-lo. Esta medida é errada. É errada porque é injusta e agrava a desigualdade. A progressividade fiscal é o princípio basilar de uma taxação justa. Esta proposta representa o oposto disso. Devolver uma parte do imposto progressivo que pretende o equilíbrio na distribuição da riqueza é uma medida regressiva e que anda para trás nesta redistribuição. Nós temos de devolver às pessoas aquilo que é delas, sim, é verdade, mas isso significa melhores serviços, melhor espaço público, melhores políticas para todas as pessoas e não abdicar do orçamento em favor de quem já tem mais. Estes 8 milhões de euros de que o executivo PSD-CDS está a abdicar em 2023 dariam para atribuir um subsídio de renda a mais 1.700 famílias, além das 1.000 que já serão abrangidas pelo Programa Municipal de Apoio à Habitação em Lisboa para Jovens, aprovado pela oposição. Estes 16 milhões de euros de que o município de Carlos Moeda está a abdicar face ao executivo anterior dariam para apoiar mais 3.400 famílias com o subsídio de renda, ou para construir dois novos centros de saúde, ou para triplicar o número de árvores que o executivo já vai plantar nas ruas de Lisboa e que são essenciais para a nossa saúde e para combater as ondas de calor. Se pensarmos na totalidade de receita de que Lisboa vai abdicar em 2023 de quase 55 milhões de euros, percebemos quão injusta e desigual é esta medida. São 55 milhões de euros que não vão ser usados para ajudar as pessoas no drama da habitação, que não vão ser usadas na melhoria das escolas, em parques infantis, nos espaços verdes, na melhoria dos passeios, na melhoria da mobilidade. Nesta altura de grande incerteza e em que as famílias, principalmente as famílias com menos rendimentos, vivem um drama financeiro com o aumento do custo das suas compras e da sua habitação, nós devíamos estar a dar exatamente o sinal contrário. Tornar claro que para os lisboetas não estamos a deixar ninguém para trás e que vamos reforçar o investimento público naquilo que é de todos. Ao contrário do que diz o Presidente Carlos Moedas, a política fiscal é sempre política, porque estamos a fazer escolhas, estamos a escolher quem é que é apoiado e como é que distribuímos a riqueza.